Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Para o evento de inauguração, você correrá no buggy contra aquele jipe. Eu pensei em começar com um fácil, para você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Ei, 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 opa, opa, cuidado com o azar. Vamos lá. Tem gente morando naquelas casas, tome cuidado. Vamos lá. Esquerda, esquerda, direita! Cuidado com aquelas! Esquerda, esquerda, direita! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Tchau.